Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Experimenta nascer preto na favela pra você ver O que rola com preto e pobre não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa desse jeito Desde pequena a fazenda corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé Não tem dinheiro pro busão Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão E já que tá cansada, quer carona no busão Mas como é preta, pobre, o motorista grita Não, e essa é só a primeira porta que se fecha Não tem busão, já tá cansada Mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha Você demorou Não vai entrar na aula de história Espera, senta aí Já já dá uma hora Espera mais um pouco e entra na segunda aula E vê se não se atrasa de novo A diretora fala Chega na sala Agora o sono vai batendo E ela não vai dormir Devagarinho vai aprendendo o que Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão Ela interrompe a professora e diz Então não vai ter pão E os amigos que riem dela todo dia Riem mais e a humilham mais O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola O tempo foi passando e ela foi crescendo Agora lá na rua ela é a preta Do sovaco fedorento Que alisa o cabelo pra se sentir aceita Mas não adianta nada Todo mundo a rejeita Agora ela cresceu Quer muito estudar Termina a escola A apostila Ainda tem vestibular e a boca seca Seca? Nenhum cuspe Vai pagar a faculdade Porque preta e pobre não vai pra... USP Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola Que todos são iguais e que cota é esmola Cansada de esmolas e sentindo a faculdade Ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Cê vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique Isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimique Isso é vitimique Isso é vitimismo São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Re-vo-lu-ção Não deixe calar a nossa voz, não Re-vo-lu-ção A nascer milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai É peito aberto, espada, chin do gueto niga 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 Vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi dandara Odara, odara Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio, coração Dispara, ô dara, ô dara Ei, rapara Dara, ei, rapai Adara, ti, 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 ti Tá bom, dei Experimenta nascer preto, pobre na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar E aprender a respeitar E aprender a respeitar Porque o povo preto Veio revolucionar Cota não é esmola Obrigada 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 Obrigado.